Na prateleira, farinha de tapioca e de puba, tucupi, cachaça de jambu e a famosa castanha do Pará. Na cozinha, o arroz com pato está quase pronto. Tem também açaí e unha de caranguejo saindo na hora. A culinária paraense é a razão de existir deste restaurante em Brasília. O Adir veio do Pará há três anos e decidiu montar o negócio para apresentar aos brasilienses um pouco do que o Pará tem de bom. Uma coisa assim, muito, até um pouco mística, muito indígena, a mistura do índio com o português. Essa é uma típica mesa paraense. Tem vatapá, caruru, maniçoba, casquinha de caranguejo, filhote frito, açaí. Bom, eu vou provar o tucupi com folha de jambu, que é base para o tacacá e o pato no tucupi. É, não é à toa que a culinária paraense é aprovada por mais de 99% dos turistas estrangeiros que visitaram o estado. Na pesquisa feita pelo Ministério do Turismo, a culinária de Belém foi a campeã nacional na preferência dos turistas. Em seguida, vieram Belo Horizonte e Porto Alegre. Na média, a gastronomia brasileira recebeu nota máxima de 95% dos visitantes internacionais. Segundo o ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial, o Brasil é a 27ª economia turística mais competitiva do mundo e a primeira da América do Sul. Uma outra pesquisa, essa do Ministério do Turismo, revela que 9 em cada 10 empresários do setor pretendem ampliar os negócios este ano. Em 2016, o impacto econômico direto do turismo no Brasil foi de quase 200 bilhões de reais, o que representou 3,2% do PIB. Na força de trabalho, o turismo também tem impacto importante. São 7 milhões de empregos formais e informais, o que representa 7,8% do total de postos de trabalho do país. Com a gastronomia em alta, o governo brasileiro quer fazer dos sabores um atrativo a mais para os turistas. Quando você tem esse apelo turístico, esse apelo gastronômico chamando a atenção do turista, você consequentemente tem mais turistas, consequentemente mais emprego, mais renda sendo gerada ali para aquele destino. Linda é funcionária de um escritório de Taiwan em Brasília. Conheceu Belém numa viagem de férias e se apaixonou pelo Takaká. E essa memória, a sensação de comida é muito excelente. Para Maiau, paraense de origem indígena, mais importante que o gosto da comida, é a história por trás de cada prato. Ele puxa historicamente algo lá do passado, que talvez muitos brasileiros não conhecem. E o Pará é forte em relação a isso, a presença muito forte dos povos indígenas em relação a comida, a cultura, em relação a tudo.